Olá pessoal do canal Procurando Ideias com Penha, hoje eu trouxe aqui para vocês essa linda touca com esse ponto diferenciado, muito chique, elegante, muito rápido e simples de fazer. Espero que vocês venham a gostar, eu fiz aqui com aproveitamento de fios, como podem notar, pode ser feito para adulto ou infantil, espero que vocês façam bastante para vender, para doar para vocês mesmo. Os que não são inscritos no canal, se inscrevam, por favor, ative o sininho para estar recebendo os novos vídeos que estaremos colocando por aqui, façam comentários também e não esqueça de deixar like, tá bom? Então, vamos lá ao vídeo. Para este projeto estarei usando os seguintes materiais, estarei usando esses dois fios aqui. Gente, eu estou aproveitando o material que eu tenho em casa, porque vocês sabem que estamos com dificuldade de compras, né? Então, eu não tenho a referência da marca desses fios, mas é similar ao molê, o fio Amiga, Alice e outros mais. O tex dele é o tex 400, 500, tá? Por aí. O molê é 500, é mais ou menos isso. Vou usar aqui uma agulha 4 milímetros, vou usar uma agulha de tapeceiro, uma tesourinha para corte e uma fita métrica. Daremos início colocando o fio assim sobre o dedo, introduzindo a agulha por aqui assim, olha. Quando a gente coloca o fio assim sobre o dedo para fazer o anel mágico, a gente faz tipo um ezinho e ultrapassa ele aqui de novo. Nessa parte onde tem dois, a gente introduz a agulha e puxa um deles para dentro. Puxando um deles para dentro, a gente passa o fio para trás e aqui mesmo a gente já começa fazendo três correntinhas, que representam meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui dentro do anel mágico, mais 11 pontos altos. Que somando com as correntinhas que representam um ponto alto, vamos ter 12. 12 pontos altos feitos, vamos pegar aqui o fio menor, vamos puxar e assim fechar o anel mágico. Fechamos o anel mágico, esse fio aqui depois a gente vai arrematar. Nós vamos aqui na terceira correntinha, onde é o nosso primeiro ponto alto e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, vamos dar laçada na agulha e vamos voltar aqui no mesmo lugar, onde saiu as três correntinhas e vamos fazer um ponto alto. Vamos no próximo ponto de base, aqui ó, bem em cima do próximo ponto de base e vamos fazer um, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos dar laçada na agulha, vamos no próximo ponto de base, pegamos essas duas alcinhas de cima e vamos fazer novamente, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos dar laçada na agulha, vamos no próximo e vamos fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos fazer assim por toda a carreira, dois pontos altos para cada ponto de base. Cheguei aqui ao final da carreira, temos 24 pontos altos, vamos fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto alto. Vamos subir três correntinhas, vamos dar laçada na agulha, vamos no mesmo ponto de base, onde saiu as três e fazer mais um ponto alto. Então, temos aqui dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos no próximo ponto de base, vamos no próximo ponto de base, vamos fazer um, dois, mais dois. Nós vamos fazer essa carreira agora exatamente igual à carreira anterior. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Terminei aqui a terceira carreira, tem 48 pontos altos. Vou encerrar aqui com um ponto baixíssimo. Como eu vou trocar o fio, eu já cortei, vou pegar o fio que eu vou trabalhar agora, faço essa dobrinha aqui e já puxo ele para encerrar a carreira com ponto baixíssimo, já com o fio que eu vou trabalhar. Viro aqui atrás, pego os dois fios. O que eu deixei de trabalhar, o que eu vou trabalhar agora e faço aqui dois nós. Eu já posso ir arrematando esses fios. Eu faço esse enroscamentozinho aqui e depois eu posso cortar sabendo que ele já está arrematadinho. Então, aqui eu já fiz as três correntinhas que correspondem ao meu ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas que é minhas correntinhas de separação. Vou dar a laçada na agulha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui eu acabei de fazer um V, porque eu fiz um ponto alto, duas correntinhas de separação e mais outro ponto alto, né? Vou fazer duas correntinhas de separação, vou pular um pontinho de base, vou no próximo e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas, vou dar a laçada na agulha, pular um pontinho de base, vou no próximo e vou fazer um Vzinho. Vou fazer duas correntinhas, aí agora eu já vou poder cortar esse fio, tá gente? Vou fazer duas correntinhas de separação, vou dar a laçada na agulha, vou pular um pontinho de base, vou no próximo e vou fazer um V. Então, essa carreira aqui vai ser sempre assim, até o final. Um Vzinho em um único ponto de base, pula um ponto de base e fecha com um ponto baixo. Então, a gente faz dois pontos altos separados por duas correntinhas, que é um Vzinho. Faz duas correntinhas, pula um ponto de base e faz um ponto baixo. Duas correntinhas, pula um ponto de base, faz outro Vzinho. E vamos fazendo assim até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, vou fazer duas correntinhas, vou aqui na terceira correntinha, deixando duas correntinhas de separação. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, vou pegar a agulha, vou dar a volta aqui na perninha do V, vou puxar o fio e vou fazer aqui um ponto relevo. Fiz um ponto relevo aqui, e vou fazer mais duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Aqui dentro, vou fazer mais um, dois, três, quatro pontos altos. Vou novamente aqui na outra perninha do meu Vzinho, vou fazer outro ponto relevo, vou passar a agulha por trás, puxar o fio e fazer o ponto relevo. Então, eu fiz um ponto relevo em cada perninha do meu ponto V. Agora, eu vou novamente, na perninha do meu V, vou fazer um ponto relevo. Vou dar a laçada na agulha, dentro do V, vou fazer um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos. Vou dar a laçada na agulha, vou na outra perninha do meu V, vou fazer outro ponto relevo. Vou fazer mais uma vez com vocês, vou dar a laçada na agulha, vou na perninha do meu V, vou fazer um ponto relevo. Vou pegar assim por trás e faço um ponto relevo. Vou dentro do V e vou fazer quatro pontos altos. Um, agora vou na outra perninha do meu V aqui, vou dar a laçada na agulha, vou pegar por trás e vou fazer outro ponto relevo. Ó, puxo por trás, puxo dois e puxo dois. É um ponto alto, só que pegando por trás. Então, vou fazer assim, todos os Vs, até chegar aqui. Terminamos a carreira com um ponto baixíssimo, vamos voltar aqui dentro do mesmo espaço, onde fechamos aqui, entre os leques. Vamos introduzir a agulha, puxar o fio, vamos fazer aqui um ponto baixo. Corresponde a uma correntinha do nosso ponto alto. Então, eu faço mais um e mais um. Um ponto alto com três correntinhas. Vou fazer duas correntinhas de separação, laçada na agulha, vou voltar no mesmo espaço e vou fazer aqui um ponto alto. Então, eu fiz aqui um ponto V. Vou fazer duas correntinhas, vou aqui no centro do meu leque, o meu leque aqui eu fiz com quatro pontos altos, vou aqui no centro, deixando dois para cada lado e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas e entre um leque e outro, nós vamos fazer um V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, vamos lá no centro do nosso leque, vamos fechar com um ponto baixo. Então, o nosso ponto nessa carreira vai ser assim, um Vzinho, com dois pontos altos e duas correntinhas, duas correntinhas e fechamos com um ponto baixo no centro do leque da carreira anterior. Duas correntinhas e voltamos a fazer o V. Vamos trabalhar assim por toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, vou fazer minhas duas correntinhas, vou aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo, lembrando de deixar as duas correntinhas aqui de separação. Vou trabalhar sempre ponto relevo em cima de cada perninha dos Vs que eu fiz. Então, vou aqui na primeira perninha do meu V, vou passar a agulha por trás, vou puxar o fio e vou fazer aqui um ponto baixo relevo. Só que aqui eu quero fazer um ponto alto, aí eu faço mais duas correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. Aí eu fiz aqui um ponto alto relevo. Vou dar a laçada na agulha, vou trabalhar aqui no meu V, o meu leque, quatro pontos altos. Vou lá na outra perninha do V, porque eu vou fazer meu ponto relevo. Dou a laçada na agulha, introduzo a agulha por trás da perninha, puxo e faço aqui meu ponto relevo. Então, sempre no meu V, vou fazer ponto relevo nele no início e no fim. No meio, eu trabalho quatro pontos altos. Aí, eu já vou passar pro próximo V. Dou a laçada na agulha, vou logo aqui na primeira perninha e já faço meu ponto relevo. No centro dele, eu faço quatro pontos altos. Dou a laçada na agulha, vou trabalhar um ponto relevo aqui na outra perninha do meu V. E vou fazer assim até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, nós vamos fechar aqui bem no topo. Aqui tem uma, duas, três correntinhas. Na terceira correntinha aqui do nosso primeiro pontinho relevo. Tá? Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos repetir essa carreira aqui de baixo. Nosso motivo vai ser sempre assim, um motivo, uma carreira com o Vzinho e a outra com os leques. Mas sempre intercalando. Nunca fico o lequinho em cima do outro na carreira seguinte. Tá vendo? Ó, o leque tá aqui, ficou o outro aqui e o outro do lado e não em cima. Tá? Então, aqui, terminei aqui com um ponto baixíssimo. Vou voltar aqui no espaço, vou fazer um ponto baixo que corresponde a minha primeira correntinha. Duas, três. Representa o meu ponto alto. Duas correntinhas de separação. Então, vou dar laçada na agulha e vou voltar aqui no espacinho. No mesmo espaço pra fazer o meu primeiro Vzinho. Os Vzinhos vão ser entre os dois leques. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas agora, tá? Ao invés de duas, nós vamos fazer três correntinhas. Vamos aqui no centro do nosso leque e vamos fechar com um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas e vamos aqui entre os dois leques e vamos fazer nosso V. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. E vamos novamente fazer toda essa carreira até aqui. Notem que ele vai ficando assim, bem abertinho, né, gente? Por enquanto, não vai pegando o formato. O formato é depois, tá? Porque isso aqui ainda é a parte de cima da cabeça. Agora, fiz aqui as correntinhas. Vou aqui, uma, duas, três, deixando duas de separação. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim, a gente encerra a carreira. Agora, vou voltar a trabalhar nas perninhas do V com ponto relevo. Terminei aqui, já dou a volta por trás, puxo o fio e faço aqui meu ponto baixo relevo. Mas é um ponto alto que eu quero, então eu faço duas correntinhas pra dar altura. Vou trabalhar agora no centro do meu V. Agora, eu vou usar uma, duas, três, quatro. Quatro pontos altos. Vou dar a laçada aqui por trás da perninha do meu V e vou fazer aqui o meu ponto relevo. Novamente, na perninha do meu V. Fazer meu pontinho relevo. Faço meu ponto relevo. Faço meus quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vou na outra perninha do V e vou fazer meu ponto relevo. Igualzinha a carreira, é a penúltima carreira que fizemos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trabalhar assim, todos os leis, até chegar no final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, nós vamos fechar novamente aqui na terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto relevo aqui do início da carreira. Fechamos aqui com ponto baixíssimo, vamos voltar aqui no mesmo espaço, que agora vamos trabalhar o pontinho V entre os leques. Vamos puxar aqui, vamos fazer aqui um ponto baixo, que corresponde minha primeira correntinha, dois, três, no meu ponto alto, duas correntinhas de separação, volto ao mesmo espaço e faço aqui um pontinho V, tá? Fiz dois pontos altos separado por duas correntinhas. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou aqui no centro do meu leque e fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou aqui no centro entre os dois leques e vou fazer um pontinho V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E vamos fazer assim até o final da carreira. Essa carreira é exatamente igual aqui a segunda anterior. Cheguei aqui ao finalzinho da carreira, nós vamos na terceira correntinha, deixando duas correntinhas de separação e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos agora trabalhar sobre o nosso V, sobre as perninhas, vamos trabalhar o nosso ponto relevo. Passo a agulha por trás, puxo o fio, faço um ponto baixo relevo e faço duas correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Aqui no centro, trabalho os quatro pontos altos, na outra perninha do V, eu trabalho novamente um pontinho relevo, passando a agulha por trás e fazendo um ponto alto relevo. Agora, de um leque pro outro, nós vamos fazer duas correntinhas. A única diferença na carreira de lequinho vai ser isso. Antes, nós não estávamos fazendo nenhuma correntinha e agora nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos dar laçada na agulha, vamos à perninha do Vzinho e vamos fazer nosso ponto alto relevo. Vou fazer os quatro pontos altos aqui no centro do Vzinho. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer mais um pontinho relevo aqui na outra perninha do Vzinho e vamos fazer duas correntinhas pra passar para o próximo. Vou aqui na primeira perninha, já faço meu pontinho relevo e assim sucessivamente. E assim nós vamos dar continuidade, fazendo os quatro pontinhos altos e depois pegando novamente o pontinho relevo aqui na outra perninha do V. Então, a única diferença nessa carreira vai ser que nós estamos colocando aqui duas correntinhas. Quando ir na carreira do V é a mesma coisa. O Vzinho, que são dois pontos altos, duas correntinhas de separação e três correntinhas aqui entre o pontinho baixo. Três correntinhas de cada lado. Então, vamos fazer agora todas as carreiras até chegarmos no tamanho que necessitamos, tá? Eu vou fazer aqui e quando chegar no tamanho que eu achar necessário, eu vou parar, tá? E volto com vocês e digo quantas carreiras eu fiz. Gente, terminei aqui. Terminei na carreira de Vzinho, tá? E eu fiz aqui 11 carreiras, sem contar com essas três aqui, tá? Então, eu contei assim, ó. Uma de Vzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze aqui com a do Vzinho que eu terminei. Então, eu fiz 11 carreiras. Se vocês quiserem fazer maior, vocês podem continuar fazendo, tá bom? É como eu estou fazendo aproveitamento de fio, então eu já tô fazendo num tamanho de uma touca. Então, eu terminei aqui. Vou, ó, terminei aqui com ponto baixíssimo, né? Vou fazer aqui uma correntinha de arremate e vou cortar o fio. Cortei. Puxo aqui e agora eu posso arrematar esse fiozinho. Vou dar continuidade agora usando esse outro fio que é o fio que eu fiz aqui o início, tá? Então, vou fazer o acabamento com este mesmo fio. Então, vou aqui em qualquer lugarzinho onde você queira, tá? Vou aqui no meio de um Vzinho, vou puxar o fio. Vou passar as duas pontinhas aqui por dentro. Pronto, lacei. Agora, vou deixar ele aqui pra eu arrematar também. Fiz as duas correntinhas que correspondem ao meu ponto, meio ponto. Laçada, puxo e passo por dentro das três, das três laçadinhas que estão na agulha. Vou aqui nesse espacinho aqui onde tem três correntinhas, tô laçada na agulha, vou lá. E também faço aqui uma, duas, três meios pontos. Vou no próximo, onde tem três, vou fazer a mesma coisa. Três meios pontos. Um, dois, e três. Como é fio reaproveitado, ele fica desfiando um bocadinho, sabe, gente? Por isso que fica, ficando agarrando um pouquinho na agulha. Então, o que que nós vamos fazer aqui nessa carreira? Nós vamos fazer uma carreira de meio ponto por toda a volta. Aonde temos duas correntinhas, nós vamos colocar dois meio pontos. Onde temos três correntinhas, nós vamos colocar três meios pontos. E vamos fazer assim por toda a volta. Vai ficar mais larguinho na cabeça? Vai, mas não tem problema. A gente, na outra carreira, a gente já faz a diminuição, tá bom? Vamos lá. Aqui, terminei a carreira, vou aqui na segunda correntinha do primeiro meio ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Agora, deixa eu fazer aqui duas correntinhas, só pra gente, pra não desmanchar. Pra gente ter uma ideia da largura que está aqui. Pra gente poder dar continuidade, tá? Então, aqui eu tô com 30. Ó, com 30. Então, se eu tô com 30, eu tô aqui com 60 de circunferência. Como eu estou fazendo pra medida da minha cabeça, minha cabeça tem 55, então eu tô com 5 a mais. Eu não posso fazer exatamente a largura. Eu vou fazer com que fique aqui com 50 centímetros, tá? Dobradinho assim, 25. Por quê? Pra poder dar sustentação na testa, né? Pra ficar mais estreito, pra gente, quando colocar, ele ficar justinho. Porque o crochê, ele alaga e também porque é lã, né gente? Então, aqui, ó, nós vamos começar a fazer, eu vou começar a fazer diminuições de acordo com a minha necessidade. Vocês vão diminuindo de acordo com a circunferência da cabeça de vocês. Aí, sempre um pouquinho menor, 2, 3, 4, até 5 centímetros a menos. Que não tem problema que dá. Aqui, ó, eu fechei com ponto baixíssimo, vou passar aqui por trás do ponto e vou puxar e vou fazer um ponto relevo. Fiz aqui um ponto baixo relevo e faço mais uma correntinha pra dar a altura do meio ponto. Vou dar laçada na agulha e vou no próximo e vou fazer outro ponto relevo, só que por trás. Vou dar laçada na agulha, vou vindo da frente e vou fazer um ponto relevo na frente. Ó, mas é sempre um meio ponto, tá? Sempre um ponto com laçada. Vou dar laçada na agulha, vou lá no próximo, pegar por trás, vou subir com ele, ó, subi, chega aqui, eu passo pelos 3 de uma vez. Dou a laçada na agulha, agora vou no próximo, ó, vou pela frente, puxo o fio e passo nos 3 de uma vez. Dou laçada na agulha, agora vou no de trás, vou no de trás, puxo e fecho de uma vez. Aí, eu quero fazer... O que é que eu falei pra vocês? Eu vou fazer um aperto, né? Então, vou fazer umas diminuições. Aí, eu vou fazendo as diminuições, vou fazer assim, vou fazer umas 5 ou 6 diminuições. Então, eu já vou de distância em distância, não precisa ser uma distância certinha, eu vou fazendo a diminuição. Então, aqui, eu vou... Isso aqui eu fiz por trás, isso aqui eu vou fazer pela frente. Então, quando eu fizer esse aqui pela frente, eu puxo, ó, peguei 2 de uma vez só. Aí, os 2 aqui vai virar 1, ó. Virou 1. Aí, eu dou laçada na agulha, vou agora no próximo e vou fazer por trás. Puxo o fio, trago, trago, tô com os 3 aqui, fecho tudo de uma vez. Vou aqui no próximo, ó, pela frente. Aí, quando chegar mais à frente, eu torno a pegar 2 junto até eu ver que tô com a circunferência do jeitinho que eu quero. Se na primeira carreira aqui, nessa carreira, eu não conseguir chegar na circunferência que eu quero, não tem problema. Eu vou e diminuo na próxima, tá? Até chegar, porque eu vou fazer várias carreiras. Então, eu vou diminuindo nas próximas também, não tem problema nenhum. Bem, pessoal, terminei aqui. Eu fiz 7 carreiras, tá? Achei que foi suficiente, ficou muito bonita, tá super elegante esse gorro, essa touca, está muito elegante. Muito bonita mesmo. Esse motivo aqui é lindo e vocês, eu tenho certeza que vão gostar também. Agora, nós vamos cortar o fio, cortar, e vou colocar aqui, ó, na agulha de tapeceiro. Coloquei aqui o restante do fio na agulha de tapeceiro, vou passando aqui por dentro, ó, na parte de dentro, tá? Do avesso, vou dando assim, ó, a gente vai dando uns noizinhos assim no fio, que é pra ficar bem presinho e não desmanchar, tá, gente? Bem, pessoal, terminamos aqui a nossa touquinha, nosso gorro, com esse lindo motivo, né? Esse ponto maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês também gostaram. E também uma sugestão, que vocês possam fazer um pompom e também fazer ele com mais carreiras, pra ele ficar caidinho assim atrás, também fica lindo e charmoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês façam bastante pra vender, pra doar, pra vocês mesmos aproveitar o inverno. E quem não é inscrito no canal, que esteja assistindo, se inscrevam pra me ajudar, curtam, ativem o sininho pra estar recebendo os novos vídeos que estaremos postando por aqui. Até o próximo vídeo, muito obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho